Todo ano, no dia 18 de outubro, celebramos o Dia do Médico no Brasil. É uma data para reconhecer a dedicação e compaixão dos médicos. Eles têm um papel vital, desde consultas de rotina até cirurgias complexas. Estão ao nosso lado nos momentos mais vulneráveis, oferecendo conhecimento e conforto. O Dia do Médico é uma oportunidade de demonstrar nossa gratidão. A escolha do dia 18 de outubro para o Dia do Médico tem um significado especial. É o dia dedicado a São Lucas, um dos quatro evangelistas do Novo Testamento. Acredita-se que São Lucas era médico de profissão. Embora ele seja mais conhecido por seu evangelho e pelos atos dos apóstolos, sua formação médica é central em sua identidade. Na Bíblia, ele é chamado de o médico amado, destacando a estreita ligação entre sua fé e seu trabalho de cura. O exemplo de São Lucas serve como um poderoso lembrete da conexão inerente entre a medicina e a compaixão. Ele tratava os enfermos não apenas com conhecimento médico, mas também com empatia e orientação espiritual. Seu legado continua a inspirar médicos até hoje, incentivando-os a abordarem seus pacientes com expertise médica e compreensão humana, tratando a pessoa como um todo, corpo e alma. No Brasil, o Dia do Médico é ainda mais enriquecido pelo envolvimento de instituições como o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CREMESP, e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. O CREMESP, o Conselho Médico de São Paulo, desempenha um papel crucial na defesa dos padrões éticos e na promoção de saúde de qualidade. Seu envolvimento no Dia do Médico enfatiza a importância da integridade profissional e da busca pela melhoria contínua no campo da medicina. A CNBB, por sua vez, adiciona uma dimensão espiritual à celebração. Sua participação ressalta as considerações éticas e morais inerentes à prática médica, enfatizando a santidade da vida e a importância de tratar a todos com dignidade e respeito. Juntos, CREMESP e CNBB representam os dois pilares do Dia do Médico, a busca pela excelência médica e o compromisso com o cuidado compassivo. A história da medicina é uma jornada fascinante através do tempo, desde remédios antigos até os milagres modernos. As primeiras civilizações contavam com misturas de ervas rituais espirituais e técnicas cirúrgicas básicas para tratar doenças. Os egípcios, por exemplo, eram conhecidos por seu conhecimento avançado de anatomia e pelo uso de plantas medicinais. Os antigos gregos, com figuras como Hipócrates, lançaram as bases para a medicina racional, enfatizando a observação e a capacidade natural do corpo de se curar. A invenção da prensa móvel no século XV revolucionou a disseminação do conhecimento médico, tornando textos e ilustrações mais acessíveis. O Renascimento testemunhou descobertas anatômicas revolucionárias graças a pioneiros como Leonardo da Vinci, cujos desenhos detalhados forneceram uma visão sem precedentes do corpo humano. Seção 5 – O Microscópio e Além – Revelando os Segredos do Corpo O século XVII marcou um ponto de virada com a invenção do microscópio. Essa ferramenta revolucionária permitiu que os cientistas observassem organismos microscópicos pela primeira vez, abrindo caminho para a compreensão das causas de doenças infecciosas. O século XIX testemunhou avanços significativos na cirurgia com o desenvolvimento da anestesia e da antissepsia, tornando os procedimentos cirúrgicos mais seguros e eficazes. A descoberta dos raios-x, em 1895, revolucionou o diagnóstico por imagem, permitindo que os médicos visualizassem o interior do corpo humano sem cirurgia. O século XX viu uma explosão de avanços médicos, desde o desenvolvimento de antibióticos e vacinas até o transplante de órgãos e a terapia genética. Esses avanços aumentaram drasticamente a expectativa de vida e melhoraram a qualidade de vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Sessão 6 Conquistando o contágio A ascensão das vacinas e dos antibióticos O desenvolvimento de vacinas e antibióticos é uma prova do poder transformador da pesquisa médica. As vacinas, ao introduzir uma forma enfraquecida ou inativa de um patógeno, preparam o sistema imunológico do corpo para combater infecções futuras, erradicando doenças como a varíola. Os antibióticos, por outro lado, atacam e matam bactérias, revolucionando o tratamento de infecções bacterianas que antes eram frequentemente fatais. Essas descobertas salvaram inúmeras vidas e continuam a nos proteger de doenças mortais. No entanto, a luta contra doenças infecciosas está longe de terminar. O surgimento da resistência aos antibióticos representa uma ameaça significativa, exigindo pesquisa e desenvolvimento contínuos de novos medicamentos e estratégias de tratamento. Sessão 7 Tecnologia na vanguarda O futuro da cura Hoje, a tecnologia está na vanguarda da inovação médica. Da inteligência artificial, auxiliando no diagnóstico e planejamento do tratamento à robótica, possibilitando cirurgias minimamente invasivas, o futuro da medicina está sendo moldado por avanços tecnológicos. A telemedicina está quebrando barreiras geográficas, conectando pacientes em áreas remotas com especialistas ao redor do mundo. Os dispositivos vestíveis de rastreamento de saúde estão capacitando os indivíduos a monitorar sua saúde e tomar decisões mais informadas. A ascensão da medicina personalizada, usando informações genéticas para personalizar planos de tratamento, promete terapias mais eficazes e direcionadas. À medida que a tecnologia continua a evoluir, podemos esperar avanços ainda mais emocionantes na luta contra doenças e na busca para melhorar a saúde humana. Sessão 8 O toque humano Compaixão na era das máquinas Nesta era de rápida evolução tecnológica, é crucial lembrar que a medicina não se trata apenas de ciência e tecnologia, mas também de conexão humana e empatia. Embora a tecnologia desempenhe um papel vital no diagnóstico e tratamento, é o toque humano que realmente faz a diferença na experiência do paciente. A capacidade de um médico de ouvir com atenção, comunicar-se claramente e oferecer compaixão e segurança pode ser tão importante quanto sua especialidade médica. Construir um relacionamento médico-paciente forte, baseado na confiança e na compreensão mútua, pode ter um impacto significativo nos resultados do tratamento. Pacientes que se sentem ouvidos e compreendidos são mais propensos a aderir aos planos de tratamento e experimentar um bem-estar geral melhor. Portanto, ao mesmo tempo em que abraçamos os avanços tecnológicos, é essencial preservar e nutrir o elemento humano na medicina. Sessão 9 Um chamado, um compromisso O poder duradouro da medicina O Dia do Médico é um lembrete do profundo impacto que os médicos têm em nossas vidas. Eles são os guardiões da nossa saúde, os curadores dos nossos corpos e os consoladores das nossas mentes. Sua profissão não é apenas um trabalho, é um chamado, um compromisso.